Pronto, prontos! Pronto! Vamos! Pá! É amor! É amor né? É amor! Boa, Bruno. Olha o score lá, galera. Bora, o score. Vamos tomar alguém? Não, eu já vou pegar. Acho que a gente é difícil. É o 21, né, meu velho? Viu? É um pincel só pegando dois, tá vendo? É foda. Olha agora, para a esquerda. E agora? A metralhadora. Uou! Boa, caralho! Boa, caralho! Boa, caralho! Aplausos